E na manhã de ontem, agentes da sessão de investigações gerais de Três Lagoas recuperaram um veículo furtado no Jardim dos IPs. A vítima, inclusive, já tinha procurado a DEPAC e informou que durante a madrugada de domingo esse carro havia sido furtado, esse Renault Sandero aí que você vai vendo, e que inclusive era de propriedade da empresa que ele trabalha. Ele utilizava para desempenhar suas funções aí, mas que não tinha outros detalhes ou suspeitas sobre a autoria do crime. De posse das informações, uma equipe da SIG desencadeou então investigações para a identificação dos suspeitos e a localização e a recuperação do veículo. E durante diligências foram levantadas algumas imagens de câmeras de segurança e testemunhas para apurar os fatos, dando continuidade às diligências. A equipe do SIG conseguiu encontrar o veículo, esse veículo Renault Sandero que você vai vendo aí, ali na rua Rio Negro, no bairro OAT, a mais de 8 quilômetros do local do furto. Esse veículo foi encaminhado então para a perícia, usando a revelação de impressões digitais. É sempre assim, esses bandidos eles agem dessa forma, mas eles deixam rastros, deixam pistas. A polícia agora vai identificar esses autores, por quê? Porque ele foi lá, ele abriu a porta do veículo, ele colocou a mão no volante, então tem todas as impressões digitais desse indivíduo aí. Ele vai ser encontrado, vai ser encontrado. Inclusive, só falar aqui, esse veículo é avaliado em 45 mil reais. Ele foi apreendido e foi devolvido então ao seu proprietário. Mas é isso, a polícia vai identificar e com certeza vai chegar na autoria desse crime, desse roubo, né, aqui na cidade de Três Lagoas.